O único gol da partida saiu no segundo tempo. Aos três minutos, Cícero arrisca o chute de fora da área e marca um belo gol. Final em Itu, Santos 1 e Tuano 0. Com a vitória, o Peixe segue na liderança do Campeonato Paulista com 10 pontos. O alvinegro praiano volta a campo neste domingo contra o São Paulo. A partida vai ser realizada no estádio da Vila Belmiro às cinco da tarde.